Música Abre-te Sésamo, a senha da sorte. O repórter se veste de rosas de ouro e vem para a avenida com a atual campeã do carnaval. Presidente Angelina, como é para você que tem uma trajetória linda no carnaval, chegar aqui na concentração, estar a minutos de um trabalho todo de um ano? Olha, eu estava até refletindo, é muita emoção, é muita emoção que a gente teve uma semana sacrificada de chuva e essa semana é crucial para a montagem das alegorias, para encaixar as peças. E a gente trabalhou sem dormir e está aí a rosa de ouro montadinha. Chegando a 40 anos, a escola busca mais uma estrela. Estrela é o que não vai faltar no desfile. Com certeza, a rosa de ouro está piscando hoje a estrela de oito pontas, o oitavo título. Algum amuleto de sorte aí? Um trevo e umas coisinhas a mais. Então para terminar aquela frase que você sempre diz, é da Justi, fala lá. É da Justi? Quem tem parceiro não fica na estrada. Alô Justi! Um trevo e um trevo e um trevo e um trevo.